É um projeto denso, mas extremamente equilibrado e que vem na direção, repito, de sanar um dos principais problemas hoje que passa o Brasil. A governança das suas empresas estatais, que viraram cabides de emprego, instrumentos de ação política, como assistimos, por exemplo, nos correios e telégrafos, de forma vergonhosa e criminosa nessa eleição, para transformar a gestão das nossas empresas em algo de interesse da sociedade brasileira. Nós estamos chegando ao ponto da sabatina, porque não queremos estabelecer um conflito também, ou uma subordinação do Poder Executivo ao Senado Federal em questões de nomeação de cargos do Poder Executivo. Mas uma das atribuições fundamentais do Senado é fiscalizar as ações do Poder Executivo. E o nosso vai no limite dessa fiscalização. Avaliar a qualidade, o histórico dos nomes que vão ocupar esses cargos é a responsabilidade do Senado. Acho que, em determinado momento, nós vamos encontrar convergências com essa iniciativa dos presidentes das duas casas. E o objetivo final é a aprovação. Se pudermos aprová-lo, será um ganho extraordinário para o país.